Eu sou Sandra Espósito, faço parte do Conselho Federal de Psicologia. Sou professora universitária, atuo na área de Psicologia Social e Sexualidade. Aqui no Conselho Federal de Psicologia, toda psicologia nos interessa. Toda psicologia nos interessa porque entendemos que as subjetividades são relevantes para a transformação da sociedade. Cuidar da subjetividade é cuidar dessa humanidade. E por isso toda psicologia nos interessa. Por uma humanidade que caiba todas as singularidades, que caiba todas as pessoas, todos os modos de existir, de ser e de estar no mundo. Só assim teremos uma sociedade com diversidade, com respeito aos direitos humanos. E por isso, no CFP, toda psicologia nos interessa. E por isso, no CFP, toda psicologia nos interessa. E por isso, no CFP, toda psicologia nos interessa.